Alfinetada e confusão. Hoje vamos ver as indiretas mais polêmicas que rolaram ao vivasso entre os famosos. Fala, noventistas! Aqui é o Noj, e começando com ele, o Chimbinha. Sim, o Chimbinha, que nessa entrevista falava sobre os shows da sua carreira solo e aproveitou pra mandar uma alfinetada daquelas na Joelma. Afirmando que não usava VS, que é uma ferramenta que alguns músicos usam nos shows pra simular algum instrumento que não tá ali ao vivo. Ou seja, é um playback de instrumento no show, que muitos dizem aí, no caso, que a Joelma usa. E falar que o nosso show tem uma duração de duas horas e meia, é um espetáculo. Duas horas e meia de sucesso, duas horas e meia de música boa. É um grande espetáculo, onde nós temos um balé maravilhoso com oito moças no palco, uma banda completa, nada de VS, nada de Pro Tour, nada de playback, mas ganha uma tiviana de açaí quando chega no... pra poder aguentar duas horas e meia de música. A gente já toma no hotel. Mas eu sou viciado em açaí, sabe? Não tenho vergonha de dizer, não Agora uma disparada intensa de alfinetadas do Leão Lobo e Claudete Troiano Que desceram além em diretores que colocaram mulheres na TV só porque tem caso com elas E falou até das emissoras que deram calote Eu prefiro ser o Leão Lobo aqui na rede CNP Gazeta A Claudete, tu prefere ser a Claudete aqui na rede CNP Gazeta Porque ela é a Claudete, né? A estrela da emissora Ou o Sérgio Malandro, o astro da emissora Porque a gente tem mais um lá, fica lá e não entra no ar Aí fica, ah, não sei o que o diretor deu nhoca e nhoca com uma loirinha lá no Rio Aí bota lá no teu lugar, entendeu? Ih, já passei por isso tanto, entendeu? Então eu prefiro ser aqui o Leão Lobo, né? É isso daí, hein, Leão? Eu acho, não sei Eu acho, você gosta de respeito, viu? Principalmente trabalhar e receber, né? É, exatamente Porque é muito bom Exatamente Cada vez que eu vejo aqui a rede TV contratou alguém e não me pagou, Leão Mas dá uma raiva, Leão Ô, Leão! Solte a língua, Claudete Solte a língua, Claudete Meu Deus, Leão São muitos salários Gente, tá contratando todo mundo que beleza, mas me paga, vai É, mas por ironia do destino, os dois estão hoje trabalhando juntos na rede TV O mundo girou, 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 girou Quem também alfinetou a emissora pelo fator grana foi o Danilo Gentili Mas, no caso dele, foi a Band, na época, sua própria emissora Obrigado pela dedicatória É acústico? Acústico 2 Olha, sucesso com cifrões, hein? Olha Não é isso que importa, né? É, é isso Não, se isso importasse, eu não estaria na Band Porque É o último lugar onde aparece isso aqui Bom, mas fica indireta aí, né? Fica indireta aí pro pessoal da Band, não é? Até tu, brutos, meu filho Era abril de 1991 e a Globo passava incessantemente a chamada do que seria sua nova aposta no humor O programa legal Luiz Fernando Guimarães e Regina Cazé vão levar você para um programa legal Vocês não vão conseguir ficar parados E na estreia, você vai curtir o dia de um turista Então vamos embora com a táxi, é livre Não, mas se é livre, eu quero usar essa liberdade pra comer, eu vou fazer É livre, mas é livre para as compras E na semana de estreia desse programa, o humorista Costinha foi no programa Delas, a TVE E aproveitou pra mandar aquela indireta pro programa que ele diz que sequer entendeu do que se tratava Que esse tipo de humor que nós estamos fazendo é um humor ultrapassado Não é Sabe? Vou explicar, você discute E eu acho que se o povo aceita tanto, é porque eu acho que ele não está tão ultrapassado Eu acho que conseguimos passar essa linguagem antiga, entre aspas Como o humor é um fato, vamos dizer, geradores da piada Mas eu acho que o humor, quando ele é bem feito, uma boa piada, não tem idade Mas também tem um programa de humor na televisão Não sei se tem, ou se já saiu, ou se vai sair, sei lá Em que você olha que a chamada é o programa de humor E você olha, não chega nem a entender o programa É Não é? Pelo menos eu não risse, né? É Mas que entendesse, né? É, mas... Clima pesado, né? Clima pesado, clima pesado Uns tempos atrás, a apresentadora Carol Barcelos se envolveu numa baita polêmica Ela assumiu o namoro com o jornalista Marcelo Correge, ex-marito da Renata Helborn Uma das suas melhores amigas e madrinha de casamento A fofoca da suposta talaricagem tomou todos os sites aí de famosos Deu o que falar, a maioria das pessoas atacando a Carol Barcelos No dia seguinte ao foar, ela apresentou o Globo Esporte toda serena E no finalzinho do programa, soltou aquela indireta certeira Vou lembrar pra vocês que a transmissão do Mundial Esportes Aquáticos Está rolando agora, no Esporte TV2 Vai até às 3 da tarde Amanhã eu conto mais aqui no Globo Esporte Eu te espero Um beijo, uma boa tarde pra vocês Sejam felizes Beijo Filetada, hein gente? É uma filetada No Fofocalizando, Léo Dias e Cariuxa não pestanejaram E mandaram logo uma burroada de diretas e indiretas pra Jojo Todinho É preciso você entender, Jojo, eu não sou seu fã Aliás, se eu fosse, seria do seu único sucesso, né? Fã de uma música só Cantora de uma música só Por favor, Cariuxa Ai, desculpa Brasil É, só um sucesso só E eu não sou sua fã não Não sou sua fã, de verdade Porque eu sei escolher muito bem quem eu vou me espelhar E, Jojo, fica na sua faculdade aí Porque nem pra celebridade você é Tá? É isso, gente Começou a ficar interessante Já na alta as horas das antigas Essa moça não quis só fazer uma pergunta Ela quis cutucar o calo da dupla Sandy e Junior Falando sobre os rodeios Já que os dois, a família toda, né? Participaram muito desses eventos Fala, fala, garoto É, vocês como representantes de uma geração bem comportada Como é que vocês se posicionam frente ao sofrimento dos animais que acontecem nos rodeios? Ah, eu acho que as pessoas... Falou difícil Eu acho que as pessoas, às vezes, se enganam um pouco com o tipo de tratamento que esses animais recebem Assim, a gente tá lá, então a gente vê, né? Que eles são muito bem alimentados Na verdade, eu acho que os animais são mais bem tratados do que os peões É verdade E eles estão sempre num lugar, sabe? Com cuidado Não ficam expostos muito à chuva, não sei o quê e tal Como eles ficariam num passo normal Eles são mais bem cuidados do que se eles estivessem no seu habitat natural Aliás, esse dia é um dos principais indícios que a saudosa Rita Lee falava sobre a Sandy No clássico deboche que ela mandou nessa entrevista Eu tava com essa pessoa até aqui E eu tava me mantendo educada Mas aí, o veneno, eu não podia engolir o veneno que eu tava sentindo Então eu joguei pra fora desse lado Porque ela é exatamente assim Ai, ela é toda boazinha Ela é toda do bem Ela é tão galera Ela é jovem Sabe? Ah, se f***, sabe? Chata, paca O veneno, eu não podia engolir o veneno que eu tava sentindo A minha própria mãe me chamou de cobra Mas pra você, qual foi a alfinetada mais debochada do vídeo de hoje? Deixa aqui nos comentários Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu gostei Compartilha com todo mundo Lembrando que pra se tornar um noventista é facinho, facinho É só inscrever-se no canal Eu vou ficando pra aqui Muito obrigado pela sua audiência Um grande abraço Nós aqui e foi Valeu